E atenção, e atenção, Lima, Lima, Lima no estádio de futebol, atenção, atenção, onde é, onde é? Lima tá na maravilha do contorno, Lima, atenção, bora Lima, bora Lima! Boa tarde Samuca, boa tarde Paraíba, a gente está aqui na casa do Belo, viu? Na maravilha do contorno aqui, olha os títulos, será que a taça amanhã vai vir pra cá? Olha quantos títulos, a gente tá fazendo flagrante agora, exclusivo, mostra aqui o Belo saindo pra concentração. São Dalton, já tá aqui o goleiro do Belo, preparado pra trazer, levantar essa taça amanhã? A gente espera que sim, né? A gente vai fazer o nosso melhor dentro de campo, né? Tudo que a gente puder fazer, o possível e o impossível, porque é o que o jogo pede, é uma final, e a gente espera que o torcedor se faça presente amanhã também, que venha nos apoiar. A gente precisa desse 12º jogador, que é o torcedor, que é muito importante pra nós amanhã, por se tratar de uma final, né? Muito tempo que a gente já não jogava essa final em casa, então a gente tá tendo essa oportunidade. É um jogo muito difícil, é uma equipe qualificada, que tem os seus méritos, chegou por méritos também, e a gente vai brigar de igual pra igual, e se Deus quiser aí a gente traz a taça pra casa. Samuca, mostra aqui, olha o tamanho dele, vem pra cá, goleiro, aqui, Samuca, pra você ver o tamanho dele, pode ficar em pé, olha como eu tô aqui, tô pequeno do lado dele, olha. Tá, o time, como é que tá? O grupo tá unido, o grupo tá motivado, acredita nessa vitória, agora houve uma decisão das autoridades pra aumentar o público de 11 mil pra 20 mil, e se estimulou o Botafogo, o grupo tá unido mesmo pra trazer essa taça aqui pra completar aqui, completar aqui, olha, são muitas taças do Botafogo, tá ali, ó, campeão brasileiro 2013, o torcedor pode contar com a camisa, agarre o coração do time do Botafogo? Sem dúvida, né? Acreditado que amanhã a gente tem que colocar o coração na ponta da chuteira, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, é dar vida, é acreditar que é possível, e acima de tudo ter fé, né? Que desde o princípio de jogo, se a gente se entregar, a gente vai fazer o nosso melhor, todo mundo tá ciente do que tem que fazer, né? E não é fácil ser campeão, e sempre é pela meritocracia, né? Então a gente espera merecer esse título, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com o apoio do torcedor, né? Agradecer as autoridades também que colaboraram aí, aumentando a capacidade do estádio. Isso é um sinal que o torcedor vai se fazer presente, a gente conta muito com isso. Samuca, que é o apresentador do programa, muita gente chama ele o Datena da Paraíba, Samuca, ele já comprou, ganhou uma camisa do Botafogo, amanhã vai apresentar o programa com a camisa do Botafogo, Samuca, que tá no estúdio. Qual o convite que você faz pra Samuca e pra torcida comparecer amanhã no Almeidão? Samuca, espero que depois do programa de amanhã aí, você venha com a sua camisa, venha nos prestigiar, venha assistir essa partida, essa bela final do Campeonato Paraibano, e venha torcer pra gente aí, tá bom? Um grande abraço. Ok, muito obrigado, Dalton, boa sorte aí. Pois é, Samuca, exclusivo aqui, olha, a gente vai mostrar o momento que o time vai pra concentração em um hotel aqui da capital, é com exclusividade, o goleiro, a comissão técnica, todo mundo ansioso, você que é torcedor do Botafogo, você que é paraibano, tem que comparecer. Você que é torcedor de outros times também, tem que comparecer pra essa festa do futebol paraibano, do esporte, você vai vendo a saída aqui com exclusividade, o Botafogo, jogadores entrando no ônibus para concentração no hotel, e o goleiro Dalton, o Sam Dalton, falou com exclusividade com a TV Arapa. Bom, você vai vendo aqui, olha, com exclusividade a saída aqui do ônibus para o hotel aqui, na maravilha do contorno, os preparativos aqui, e a gente vai acompanhando uma ansiedade muito grande, a diretoria ansiosa, não é, os jogadores, vai saindo agora o ônibus, olha, é nesse momento, atenção, Paraíba. Mostra ali o técnico do Botafogo também, se preparando aqui, chegando ali o técnico do Botafogo, o técnico do Botafogo, não é, confiante, né, confiante, o nosso Walter Júnior, você vai vendo aqui, olha, indo agora para o hotel, olha, com exclusividade o Botafogo vai saindo aqui da maravilha do contorno para o hotel se concentrar para a final, amanhã à tarde, com transmissão do sistema Arapuã de comunicação através da rádio Band News, sistema, olha, vai mostrando agora o treinador do Botafogo, ele dá um chauzinho para a torcida da Paraíba, o treinador do Botafogo, todo mundo concentrado, é contigo aí, Samu, que eu estou aqui todo arrepiado, eu não vou mentir, eu sou botafoguense, desde que nasci, é contigo aí no estádio, vou me preparar, tomar uma garapinha aqui, uma água com açúcar e aguardar amanhã, a grande final no Almeidão, Botafogo e Souza, com transmissão da Band News, FM 101.1 do sistema Arapuã, Arapuã Band de comunicação, é contigo, Samu, que lá vai o ônibus. É isso aí, ele está tão nervoso que a língua dele enrolou, às vezes é dizer Arapuã, depois Arapuã Band, é isso aí, elema.